Música Tradução portuguesa do discurso do ministro de Al-Khav, doações religiosas da República Árabe do Jito, professor Dr. Mohamed Murtar Goma'á, no dia 19 de Shawwal, 1443, Hejira, equivalente ao 20 de maio de 2022. O título do discurso é O Agricultor Sérgio. Louvado seja Deus, Senhor dos Universos, que diz em seu nobre Coran, Ele foi quem vos criou bulmares com plantas trepadeiras, ou não, assim como as tamareiras, as sementeiras, com frutos vários de vários sabores. As oliveiras e as rumazeras semelhantes em espécie, diferentes em variedade, comei de seus frutos quando fructificarem, e bagais o tributo no dia da colheta, e não vos excedais, porque Deus não ama os verdulários. Presto testemunho de que não há outra divinidade que mereça ser adorada, exceto o glorioso Deus. É testemunho que nosso profeta Mohamed é seu fiel, é seu mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros, e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto, a agricultura é um dos pilares econômicos mais importantes para a construção e a estabilização dos países. É a válvula de segurança para fornecer alimentos e alcançar a suficiência. Quem reflete sobre o sagrado Corão, descobrirá que o glorificado mencionou a agricultura em mais de um lugar, ressaltando sua importância, como diz Deus. E na terra há regiões fronterizas de diversas características. Há plantações, videiras, cementeiras e tamareiras, semelhantes em espécie e diferentes em variedades. São regadas pela mesma água e distinguimos umas das outras no comer. Nisto há sinais para os sensatos. Deus também diz, não reparam que condizimos a água à terra erma, fazendo com isso brotar as semeaduras de que se notem eles e o seu gado. Acaso não vem? A lei islâmica fez da agricultura uma forma de adoração que alcança recompensa para o seu praticante. O profeta Mohamed que a base e as bênçãos de Deus estejam, como ele diz, não há nenhum entre os musulmanos que plante uma árvore ou semeia sementes e então um pássaro ou uma pessoa ou um animal come dela, mas é considerado um presente de caridade para ele. Como o profeta que a base e a bênçãos de Deus estejam, como ele, instruiu o que perceberemos na vida até o último momento. Se a hora final chegar, enquanto você tem um poroto de uma planta em suas mãos, é possível plantá-lo antes que a hora chegue, você deve plantá-la. Para honrar a agricultura, o islâmico fez dela uma das caridades contínuas, cuja recompensa se estende após a morte. O profeta Mohamed que a base e as bênçãos de Deus estejam, como ele diz, sete correm seus frutos depois da sua morte e seu descanso na tumba. Conhecimento que ensinou, aqueduto que escavou, boço que escavou, palmeira que cultivou, mesquita que construiu, acorã que herdou, filho que tebede o perdão de Deus após sua morte. Isso porque o agricultor participa da construção da vida e não vive apenas para si, mas vive com dedicação, fazendo o melhor para sua comunidade e seu país. O agricultor é de grande relevância, contribuiu para a solidez e a estabilidade do país e gira empregos para seus cidadãos. Uma nação que não tem seu próprio alimento, não tem sua própria decisão. E o agricultor, com sua diligência em seu cultivo, alcança frutos para si e para seu país, com determinação severa e sacrifício sincero, em conformidade com as palavras de Deus, diz-lhes, agi, pois Deus terá ciência da vossa ação. O mesmo farão o seu mensageiro e os fiéis. Logo retornareis ao conhecedor do incognosível, que vos enterrará de tudo o quanto fizestes. O profeta que Deus abençoe e lhe dê paz, suplica, Oh Deus, abençoe o que faz minha comunidade no início das suas manhãs. O agricultor sérgio não conhece a improvisação e a aleatoriedade, mas trabalha com plano consciente, levando em consideração as razões da ciência e da tecnologia. Contempla a história do nosso mestre José, que a paz esteja com ele, quando sugere no Alcorão Sagrado um projeto de planejamento para a economia agrícola. Depois que ele soube de uma crise alimentar que afligaria toda a região, então ele propôs um plano de reforma e o implementou. Esse plano trouxe bondade e pensão para o Egito e seus arreedores. Como diz Deus, respondeu-lhe, Semiareis durante sete anos, segundo o costume do que colhereides, deixai ficar tudo em suas espigas, excepto o pouco que havéis de consumir. Então virão, depois disso, sete anos estériles, que consumirão o que tiveres colhido para isso, menos o pouco que tiveres bobado à parte. Depois disso virá um ano no qual as pessoas serão favorecidas com chuvas em que exprimirão os frutos. Além disso, o agricultor sérgio consulta as pessoas experientes e conhecedoras para aprender com sua perícia na agricultura, a fim de fornecer um produto de alta qualidade que beneficie seu país e a sociedade. Em conformidade com a palavra de Deus, antes de ti não enviamos sinal homens. Que inspiramos, perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem, se o ignorais. Seguindo o exemplo do nosso profeta, que Deus o abençoa e lhe dê paz, quando lhe perguntaram sobre a polinização da tamareira, ele responde, Hoje, vocês conhecem melhor das habilidades do mundo do seu trabalho. Louvado seja Deus, Senhor dos universos, e que as orações e a paz estejam como o último dos profetas e mensageiros. Nosso mestre, Mohamed, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele e com toda a família e sua família e companheiros. O agricultor Sérgio é um patriota leal. Seu patriotismo o obriga a desempenhar seu papel na resistência às tentativas de demolir e desperdiçar terras agrícolas e construir prédios de cimento sobre elas. Isso leva à escassez de colhetas, ao aumento das importações, o que constituiu um fardo para o Estado. O dano é proibido. Como diz nosso profeta, que Deus o abençoe e lhe dê paz, não deve haver danos, nem danos recíprocos. Assim como o agricultor Sérgio procede em seu patriotismo ao comercializar sua produção logo após a colheta, sem confinamento ou monopólio, pois ele não explora as crises das pessoas. Ou comercializa o sofrimento delas. O Islã proibiu todas as formas de monopólio e restrição de bens. Como nosso profeta, que Deus o abençoe e lhe dê paz, diz que quem tem monopólio dos bens para aumentar os preços é pecador. Ademais, o profeta, que a paz esteja com ele, diz que quem monopoliza a comida por 40 dias para aumentar os preços, ele foi afastado da misericórdia de Deus, por ter Deus afastado dele. Que Deus se proteja no seu país e no seu resto do mundo. Muito obrigado.